Música Foi protocolada agora há pouco a ação civil pública conjunta do governo federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo contra a mineradora Samarco e suas controladoras, as empresas Vale e BHP Billiton. A Advocacia Geral da União ajuizou o pedido de indenização de pelo menos 20 bilhões de reais pelos danos ambientais provocados pelo rompimento da barragem Fundão em Mariana, em Minas Gerais. O objetivo é que esses recursos sejam utilizados na contenção dos impactos do vazamento de lama, na revitalização da bacia do Rio Doce e na indenização das pessoas afetadas pelo desastre. Em coletiva, na semana passada, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, explicaram que a ação na Justiça pede que qualquer valor pago pelas mineradoras não seja direcionado para os cofres da União ou mesmo dos estados atingidos pelo desastre, mas sim para um fundo que deverá financiar exclusivamente as ações de reparação dos danos. O total de 20 bilhões de reais foi estimado com base em laudos técnicos, elaborados por órgãos como o IBAMA, o ICMBio e a Agência Nacional de Águas. Mas o valor pode aumentar ao longo do processo judicial, já que ainda não foram calculados os danos ambientais causados pela chegada da lama de mineração ao oceano. De Brasília, Thaisa Dias.